E aí pessoal, a Bicito aqui, então vamos lá, vamos seguir o rastro. Por que o rastro acaba aqui? Na verdade ele é em 5 de qualquer jeito. Galinha, galinha. Deixa eu pegar aqui. Nossa, aqui tem bastante coisa, mano. Agora eu tenho 250. Opa, flash. Como assim? Eu gastei flash ali, não consigo pegar flash aqui. É, bem que eu não queria nem subir aqui, né? Eu teria que acender alguma coisa pra tirar e derrubar isso aqui. Aqui dá pra acender, será? Não, não dá. Ah, é outro lugar. Vamos pegar aqui, peraí. Caraca, tá lotado de galinha. Deixa eu espetar pra caramba essas galinhas, vai segurando. Eu tenho que ir lá em cima. Tive uma área que eu tenho pra subir aqui, boa. Não é por aqui não. Eu tenho que subir pelas casas aqui, ó. E me andar lá já. Vamos embora. Vou ter que dar uma volta. Caramba aqui. Nossa, eu pensei que eu nem ia conseguir e era cair pro lado ainda. Era cair pra esquerda. A forma que tá caindo. O que é que tá falando? Um pouquinho mais acima então, né? Vamos lá volto por aqui. Essa parte aqui é tensa. Essa parte aqui é tensa. Eu só quero uma bagulha. É tudo. Eu vou pegar tudo. Eu vou pegar tudo. Eu tenho que voltar para a guerra. Vem, maldito, venha. Hahaha, moleque. Essa parte aqui também, galera. Morri umas duas, três aí, mano. Morri mais por causa do susto do que por causa do lobo. O cara entrava no desespero, não sabia o que tem que apertar e... Eita merda. Manca, agora você tem que voltar pra onde ele tá lá. Vai emendar aqui já um... Um ganchinho. Quase metade do caminho já, só essa parte aqui. Dá uma olhada aqui. Desce aqui. Cair em cima da casa aqui. E já era. O shift é a parte da esquiva dela, galera. O shift é a parte da esquiva dela, galera. Oswaldo! A parte da esquiva dela, galera. O, Roush! O, Roush! Isso não é ruim. Como é uma jovem como você que aprende a fazer uma coisa assim? Lá de volta na 9 Bells. O wolf não tem nada na pôtlinha. Ei, você conseguiu. Boa trabalho. Então, eu acho que o plano é levar isso para a torre de rádio. Você vai nos dar o melhor som de transmissão e um sinal forte em todas as direções. Olha... Lána... Nós precisamos enviar os dinossos. E eu não vou cair em qualquer momento. Sim, eu estava medo que você ia dizer isso. Você pode fazer isso, Laura. Depois de tudo, você é uma espécie. Eu não acho que eu sou uma espécie de espécie. Claro que você está. Você ainda não sabe isso. Não há ainda. Bem, eu vou pegar a minha carta rápida, então. É... Só... Fique cuidado, Laura Agora você está explicando como é o sistema de escalada, galera Não vou matar mais essas galinhas aqui não Eu posso subir aqui Na verdade aqui eu não preciso subir, né? Opa, pera aí, tem uma caixinha aqui Caraca, como que eu peguei aquela caixinha aqui? Que lixo, já não e aqui Já Deixa eu ver Ah, vai dar para subir de boa, hein? Vai dar para subir de boa, hein? Vai só demorar um pouquinho Uma coisa que eu vi que adicionou diferente desse Tomb Raider pro Rise of the Tomb Raider é que... Naquele lá ela tem dois esse aqui Tem dois esqueminhos que vai subir, tá ligado? Tem dois esqueminhos que vai subir, tá ligado? Tem dois esqueminhos que vai subir Tem dois esqueminhos que vai subir Tem dois esqueminhos que vai subir E aí Tem dois esqueminhos que vai subir E aí Tchau, tchau Ela está de boa aí. Lara, você está aqui? Reyes, você encontrou o Sam? Ainda estamos em sua carreira. Eu vou tentar enviar um SOS de uma nova torre de rádio aqui. Algumas dicas? Ei, Lara. Você vai precisar encontrar a consola de comunicação. Parece um monte de portas antigos. Ok. Eu vou deixar você saber quando eu encontrar. Ei, ei! Acorda! Acorda! Nós temos um intruder! Vamos lá! Pegue-a! Por favor! Você não precisa fazer isso! Monta a cabecinha. Palma na boca, cara. Tem outro lá atrás ainda. Deixa eu roubar esses daqui primeiro. Caralho! Vi esse trovão! Eu pensei que era um lobo! Mas não era, não. É claro. Vou usar um pouco o arco, porque senão ele está sem graça. Vamos lá. Checkpoint. . . . . . Eu te digo, Reyes, é um problema de mecânico, não um problema elétrico. Agora, Alex. Isso parece ser um problema elétrico. Você acha? Oh, bom. Hello. Hey, is this little fox, huh? Oh, she's cute, huh? Hey, it's Alicia. Alicia, é uma minha filha. Oh. 14 anos old e mais 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 do que você nunca vai ser. Ela deve ter isso de seu pai. Não dê ele a atenção. E, sim. Eu vou olhar isso. Eu vou olhar isso. Eu vou olhar isso. Eu vou olhar isso. Safado. Can we take B-roll, please? Thank you. Dr. James Whitman, filler 15, take 3 and action. Ok. Now, take a firm grip. And then slice them down the belly, like this. Yeah, you got... Good Lord, cut, cut, cut! Cut. Não precisa cortar um peixe, pelo amor deus, cara. Ah, eu vou pegar ele. E! This damned reality TV business. Eu deveria trazer cultura para as pessoas. Não, não o dinar. Não desculpe, Jonah. O público demanda conteúdo, Dr. Whitman. Você sabe isso. Então, até o fim da Luz, precisamos de futebol como esse. Vamos, vamos pegar isso de cima, ok? Nós vamos fazer você parecer como o Gordon Ramsay em edição. Dr. James Whitman, Filler 15, take 4. Action. Ok, agora take a firm grip, e slice them down the belly, like that. Eu tenho estudiado eles tão muito, eu posso ver os gráficos na trás da minha ilha. Mas se eu não estou certo sobre o Yamatai sendo no Dragon's Triangle... Eu lembro quando você encontrou isso em um dos seus pais. Você chegou e me mostrou em um pão de pão de pão de pão de pão. Eu estava 5 anos, foi o meu primeiro encontro. Você tem ótimos instintos, girl. Você só tem que confiar eles. Isso é o meu pai, que eu costumava dizer. Eu era um homem que morreu em instintos. Por melhor ou pior. Ele seria tão orgulhoso de você, Lara. Estamos chegando mais perto da chuva. Bom, qualquer coisa está chegando, nós vamos passar por isso, hein? Ok, Lara. Põe-se juntos. Eles estão contando em você. Galera, esse episódio está ficando por aqui. Já tem até 14 minutos. Curtiu já em favorito e até o próximo.